Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda Responde e uma pergunta interessantíssima aqui do Cesar Gomes. Ele usou aqui a hashtag Sepulveda Responde e pergunta aqui o seguinte. Chico, um grande abraço. Estou de olho em duas Naked de média cilindrada para uso diário. A MT-07 da Yamaha e a SV-650A da Suzuki. As duas são excelentes e tem muitos pontos positivos e alguns negativos. Gostaria de sua opinião sobre as duas e qual você escolheria para o dia a dia. Vamos nessa? Olha a bandidinha. Ah galera, não esqueçam de participar das rifas. A CB4001981 já está na rifa, já está valendo. Em breve vocês verão a moto já toda restaurada. Ainda temos a Linde 125 e a MT-07. Então conto com vocês lá no chicosepulveda.com.br. Vamos lá, todo mundo participando. A MT-07, a cota custa R$ 80,00. A CB4001981 com 37.000 km rodados. 1.000 km por ano praticamente, por R$ 40,00. E a CB... Ah, CB não. A scooter Linde 125, 0 km por R$ 20,00. Tá bom? Toca! César, sua pergunta é excelente. Por incrível que pareça, eu nunca fiz um Versus da MT-07 com a SV650. Elas são motos que concorrem diretamente. São motos muito parecidas com a mesma proposta. E a ficha técnica delas é muito, muito equivalente. São motos equivalentes. Vamos lá, ficha técnica da SV650A Suzuki. O modelo 2019 já vem com várias alterações, modificações. Ela tem uma tecnologia embarcada muito interessante. Primeira coisa que eu quero falar é que ela tem um assistente de partida que basta você apertar uma vez na ignição e ela liga. Você não precisa fazer com as motos convencionais que você tem que ficar apertando o botão até ela ligar. Não, basta dar um toque e ela liga. Assim como os carros que tem aquele botão de stop, start-stop, né? Você aperta o start e ele liga uma vez. Essa SV650A também tem esse sistema de partida, esse sistema eletrônico de partida. Além disso, ele tem um sistema de... que ele facilita a marcha lenta. Então, se você tiver assistente de baixas rotações, na realidade, esse assistente de baixa rotação, ele praticamente deixa a moto funcionando em baixa rotação mesmo que você não acelere. Se você estiver rodando, ele entende que você está em movimento e ele mantém uma rotação adequada para a moto não morrer quando você está em baixas rotações. Isso é muito legal. E também lembrando que todas essas vantagens eletrônicas estão também na Vestron 650, na linha Vestron. E a mecânica da SV650A é a mesma da Vestron 650 XT, a nova, ou a versão não XT, né? Mas essa versão 2019 da Vestron 650 tem a mesma mecânica. E aí, vamos lá. Moto de 76 cavalos. Muito interessante. Ele alcança 76 cavalos a 8.500 RPM. 6,5 kg de torque, que alcança aí a 8.100 RPM. Como toda moto Suzuki, ela é bem pesada. Peso seco dela. Peso seco, galera. 197 kg. Muito pesada. Muito pesada mesmo. Tanque de 14,5 litros. O que dá uma boa autonomia. Painel 100% LCD. Com computador de bordo. Todas as vantagens de um painel LCD atualizado, né? Dessas motos. Assim como o MT-07. Rodas aro 17. E aí, eu vou falar da parte estética. É uma moto bonita. Moto com cara de moto, né? Com farol redondo. Mas eu não me agrado... O design dela não me agrada muito. Porque não orna. Esse farol redondo acaba não ornando muito com o estilo da moto. Ela quer ter uma pegada mais... Com linhas agressivas. Ela tem um frame à mostra. Muito bonito. Mas... Não me agrada muito. Tá? Particularmente não me agradou. Farol redondo combina mais com moto no estilo retrô. Ou que tenha um linhas retrô. Assim como essa versão nova aí da Honda. Da CB1000. E da 300 que vem aí. Esse farol redondo ornou muito bem com a moto. Mas a SV650, na minha opinião, não é uma moto tão bela assim. Não é feia, mas... Não... Esse farol redondo na frente não orna. Bom, vamos usar a MT07, velha conhecida de vocês aqui do canal. Com seus... 6,9 quilos de torque. A 6,9 quilos de torque. A 6,9 quilos de torque. Que maravilha. A moto já entrega torque já em praticamente baixa rotação. 74,8 quilos de torque. 74,8 cavalos de potência que entrega a 9.000 RPM. 183 quilos peso seco. 14 litros de tanque. Capacidade do tanque de 14 litros. Também calçada com pneus aro 17. E aí, mesmo eu não gostando tanto assim de moto transformer. Que é o caso dessa. Um cara de transformer. Ela já tem o seu... A sua característica da linha MT. É uma moto extremamente agressiva no seu design. Me afeiçoei. Acabei com o tempo me afeiçoando. Não acho a frente dessa moto bonita. Mas acabei me afeiçoando. Mas no quesito... Beleza. Eu fico com a MT07. Tecnologia embarcada dessa moto. A única coisa... Ah, lembrando. Ambas as motos tem ABS. Freios ABS de série. A única coisa... Que não é pouca coisa... Mas é uma coisa embarcada, né? Uma tecnologia embarcada nessa moto. É a tecnologia cross plane no motor. Que dá maior linearidade nas rotações. Entrega de torque mais linear entre as rotações. Então você percebe que na MT07. A entrega do torque é muito mais linear. Do que numa SV650. Mas sendo bem claro com vocês. Esse motor V-Twin. Da SV650. Esse motor clássico da Suzuki. É um motor aí que já tem mais de 10 anos na praça. É um motor excelente, galera. Motor em 90 graus, né? V em 90 graus. Esse motor aí embarcado nas V-Strom. Já tem muito tempo de praça. É um motor confiável. O motor que eles estão sempre aí fazendo seus ajustes pra melhorar. Só lembrando que a SV650. Ela tem dois cavalinhos a mais do que a V-Strom. A V-Strom tá na faixa de 74. E a SV76 cavalos. Torque é o mesmo. Mas galera, vamos lá. Falando pra você, Cesar. E pros outros inscritos que têm a mesma dúvida. O que vai pesar aí é a questão do gosto pessoal seu e o teu bolso. Porque a diferença entre a SV... A diferença de valor de aquisição de uma SV650. Pra uma Yamaha MT-07 é gritante. Vamos lá. A Vista, uma SV650A, está por R$ 25.900. R$ 26.000. Enquanto a Vista, uma MT-07, está R$ 33.790. A diferença é muito grande. Muito grande mesmo. E se você pensar que o valor da manutenção e das peças é praticamente igual entre Suzuki e Yamaha. Tá valendo mais a pena uma SV650. Em relação a seguro, a SV650 também é mais barata. Até pelo fato de ser uma moto muito menos visada. A moto que não teve muita saída assim. Não tem tanta saída assim quanto a MT-07. A MT-07 realmente é um sucesso de vendas da Yamaha. Inclusive um sucesso de vendas internacional. Na Europa é uma das motos mais vendidas da Yamaha. Mas sinceramente, César. Se teu bolso estiver um pouco apertado. Se você quiser economizar. E ter uma excelente motocicleta. Ambas... Ah, só falando em questão de conforto. Ambas têm um conforto ok. Tá? Pro piloto. Pro piloto. Pra o Garupa é péssimo. Ambas. Então por isso que eu digo. São motos equivalentes. São motos de uso solo. E de uso urbano. Dá pra viajar? Claro que dá. Mas viagem solo. Não dá pra viajar com o Garupa. Uma moto dessa, se você colocar um Garupa. Ele vai te dar tapa na orelha. A viagem inteira. E vai... E se você levar tua esposa. Uma viagem de... Uma viagem longa. Pode ter certeza que quando você chegar ao seu destino. Ela vai pedir o divórcio. São motos que são... Elas têm um perfil urbano e um perfil solo. Tá? Conforto ok. Mas se você está pensando em economizar e ter a mesma performance. Uma moto que tem um motor elástico. Um motor que não vibra tanto assim. Um motor com muito torque. Economia. Ambas as motos fazem em torno de 24 a 26 km por litro. Dependendo do peso da pessoa vai até 28 km por litro. E também depende muito da tocada. Em relação ao painel. Eu estou acabando misturando um pouco, tá? Esse review aqui. Esse versus. Mas... Eu fico com o painel da MT-07. Como eu sempre disse. Um dos melhores painéis que eu já tive. Que eu já vi, inclusive. Esse painel é excelente. O painel da MT-07. Extremamente... É... Bem visível. Bem distribuído. Bem iluminado. E grande. O painel da SV650A. Também muito bom. Mas ele não é tão grande quanto o painel da MT-07. Então ponto para a MT-07. As desvantagens são praticamente as mesmas, tá? Banco ok para o piloto. Ruim, péssimo para o carona. Moto de uso... Para viagens uso solo. Isso é uma desvantagem. Vantagens de ambas as motos. Moto de uso urbano. Solo também. Dá para levar garupa. Claro que dá na cidade. Dá passeios curtos. Motos ambas econômicas. Ambas com pouca vibração. Ambas com motor muito elástico. Até para você usar para viagem também. Ambas as motos com muito torque em baixa rotação. Vantagem para a SV650. Que tem assistente de baixa rotação, né? E assistente de partida. Acaba tendo aí uma tecnologia embarcada aí. Muito interessante. E vantagem também para a MT-07 com esse motor crossplane. Que é um motor já consagrado. Apesar de ser um motor recente para o público, né? Já é um motor utilizado aí na MotoGP. Mas esse motor... Essa tecnologia que eu estou falando da... A tecnologia crossplane, tá pessoal? Tecnologia já usada na MotoGP. Mas já é um motor com pouco tempo de lançado. Esse motor da MT-07 desde 2015. Quem tem essa moto fica muito feliz. Quem tem MT-07 sabe que é uma moto de ciclística muito fácil. Para uso urbano. Muito gostosa. SV650 também. E aí eu tiro muito pela Gladius. A SV650 é uma motocicleta... É a evolução da Gladius 650, tá? E baita evolução. A moto ganhou muita coisa interessante em comparação a Gladius. Mas ambas as motos têm o mesmo DNA. César, dúvidas? Eu fico com a mesma dúvida tua, cara. Se eu tivesse com pouca grana, eu iria sem dúvida de SV650A. Você economiza muito aí. Com R$ 26 mil você compra ela à vista. Quem sabe até consegue um desconto maior. Um pouco difícil, né? As concessionárias acabam criando dificuldade para você baixar ainda mais o preço. Mas quem sabe você consegue aí na faixa dos R$ 25 mil você achar uma moto dessa. Enquanto a MT-07, R$ 33.790 à vista. Aqui em Salvador ela está saindo por R$ 35 mil. Imagina só. Ah, e parcelado lá no site da Suzuki, a SV650 sai por R$ 27.900. R$ 28 mil. Mesmo assim, a diferença é muito grande entre uma e outra. Se você está com a mesma dúvida do César, está com pouca grana, está na faixa dos R$ 25 mil, R$ 26 mil, vai de SV650, tá? Se você prefere uma moto no estilo mais agressivo, o motor já consagrado da MT-07 e o estilo da MT-07, junta mais grana e compra a MT-07. Aí vai a questão de gosto, tá? Ambas as motos são motos equivalentes, são motos que têm o mesmo propósito, as mesmas vantagens e as mesmas desvantagens. Então, realmente, eu vou ficar naquele impasse que eu fiquei entre a Honda Twister e a Yamaha fez a R$ 250. Isso aí vai ficar muito do gosto do cliente, tá? Do gosto, do seu gosto, tá meu inscrito? Se você prefere o design da MT-07 ou o design da SV650, se você tem uma grana para comprar a MT-07 ou se você prefere economizar. Mas o que eu digo para vocês, qualquer uma das escolhas é excelente. Excelente. Ah, mas a SV650A não tem a tecnologia cross-plane. E daí? Ela tem um motor V-twin, motor em V, 90 graus, com assistente de baixa rotação, assistente de partida. Também a linearidade do torque em baixa rotação, praticamente o mesmo torque de uma MT-07. Então, vamos pensar com calma, vamos pensar também com bolso. Cada um fazendo suas contas aí na ponta do lápis, para ver se o seguro é mais caro na sua cidade, se o seguro é mais barato. Se você consegue desconto na concessionária aí da tua cidade. Então, minha sugestão, compareçam na concessionária, tanto Suzuki quanto Yamaha, façam test-ride, montem na motocicleta, vejam se você gosta do estilo da moto. Dê uma olhadinha na moto, namore, estude, veja outras opiniões, inclusive as opiniões dos meus inscritos. Então, galera, vamos deixar a opinião de vocês aqui nos comentários, para ajudar o César Gomes e os outros inscritos, que provavelmente tem uma galera aí, que vai ter muita dúvida em relação a essas duas motocicletas. Deixa eu ver o que esse tio quer. É tia. O que você quer, tia? Tá. Não dá seta, não dá nada. Pronto, agora eu posso me despedir. Então, galera, um beijo para vocês. Não esqueçam, essa MT-07 está na rifa, no site chicosepulveda.com.br. Participem da rifa. Acredito que em janeiro a gente consegue botar essa rifa para funcionar. Faltam menos de 160 números para fechar, para bater a cota. A cota custa R$ 80,00. Temos também a escuta em linha de 125, zero quilômetro, a cota R$ 20,00. E a CBZona 400, 1981, a cota R$ 40,00. São três motos distintas, uma scooter, uma moto atualizada e incrível, que é essa MT-07. E uma clássica, com 37 mil quilômetros rodados. Uma moto de 37 anos, totalmente operacional. Uma moto aí pronta para placa preta. Quero ver quem sabe falar isso rápido. Quem consegue. E não esqueça de dar o joinha, galera. É muito importante. Dá o joinha aí agora, vai. Dá o joinha, galera. Meus inscritos, ajuda aí todo mundo. Vamos ajudar o Cesar Gomes aí, para a gente tirar essa dúvida. MT-07 ou SV-650A? Eu acabei não dando aí uma posição definida, porque as duas motos são excelentes. Um beijo para vocês e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.